Fimando! Exagerada, hein? Cadê o Maurício? Maurício! Amanda tá no outro! Legal! É, mãe! É bonitinho o outro também! Gostei! Isso! Sorria! Mãe, olha! Só que a gente quer! A Roberta que sumiu na loja ali, onde está a namoradeira Tira foto aqui! Foto, vou tirar foto! Tira foto! Tira foto! Tira foto!